Voltamos com mais TPM, bem agora para falar sobre empreendimento Vila Rosa. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Couto, da Elegância Imóvel e o Mauro Brasil da Silveira, que é proprietário da JM Brasil Imóveis. Tudo bem? Tudo bom, Coutinho. Tudo bom. Sejam muito bem-vindos. O Mauro é novato aqui no TPM, mas o Rodrigo já é da casa. Isso mesmo. O Mauro é um grande parceiro nosso, de longa data, e nós, dentro de um empreendimento que é o Vila Rosa, nós acabamos fazendo essa parceria, eu entrando com os móveis e ele com a venda dos imóveis. Então, a gente fez todo decorado e o Mauro ali é um dos responsáveis pela venda, a parte da venda dos imóveis do condomínio. Vou deixar com o Mauro essa parte da construtora. Exatamente. A gente trabalha, a JM Brasil Imóveis é uma imobiliária que tem três anos no mercado e conta com grandes parceiros. Essa parceria conta com a Elegância Imóvel, com a qualidade dos móveis e o atendimento, onde também é o diferencial da JM. Na verdade, a decoração desses empreendimentos é feito tudo com os móveis da Elegância. Exatamente. E esse imóvel, esse empreendimento, o Vila Rosa, ele conta com toda a infraestrutura da Elegância de imóveis. E a gente tem também a oportunidade de estar trabalhando com a construtora, construtora Cerno, que trabalha no ramo da construção civil e é incorporadora também desde 1995. O Vila Rosa é um empreendimento aqui de Canoas? Aqui de Canoas, isso. Fica no bairro Igar, aqui em Canoas. Eu acho que a gente tem imagens ali. Isso, isso, exatamente. Aí a planta de... São apartamentos ou casas? Apartamentos de um, dois e três dormitórios, tá? De 41 a 69 metros quadrados, tá? São duas torres, duas torres. Os apartamentos contam com sacada, com churrasqueira, né? Conta com toda uma infraestrutura também do condomínio, né? Onde conta com piscina térmica, é um diferencial do empreendimento, brinquedoteca. Isso é bacana que as pessoas cada vez estão saindo menos de casa e tendo um local de lazer facilita muito, né? Facilita bastante, facilita bastante e fora a segurança, né? A segurança é 24 horas. Hoje é um diferencial que todo mundo busca. Com certeza, pra quem tem filhos também é uma... Exatamente. É uma ótima opção. E, por exemplo, os apartamentos são decorados com os móveis da elegância e se alguém que adquiriu um imóvel lá tem interesse, vocês indicam aí? A gente indica e pode ser feita uma compra casada, né? Olha que legal. Uma compra programada, que a gente chama, né? Então, pode ser feito direto com a construtora, a gente conversa com o Rodrigo, né? Direto. E a gente acaba fazendo uma negociação fechada, especial para os nossos clientes. E ainda tem casas disponíveis para quem queira adquirir algum imóvel desse empreendimento? Exatamente. Os apartamentos estão disponíveis, tem bastante unidade ainda à venda e a própria construtora, a Cerno, juntamente com a JM Brasil Imóveis, com a Elegance, está preparando algumas novidades aí até o final do ano aí para quem quiser adquirir o seu imóvel próprio. Bacana. Tem facilidades de compra, financiamento? Financiamento, aceita financiamento, a gente pode fazer direto com a construtora, entendeu? Então, as condições, a gente busca melhor custo-benefício para o nosso cliente. Juntamente com a construtora, a gente tem acesso e tem como estar trabalhando. Para facilitar a vida. Porque o imóvel também é para daqui praticamente três anos, né? Então, consegue fazer um financiamento direto com a construtora e com a Elegance também, com reforços, a compra na planta, né? Ah, a pessoa compra na planta, eu achei que a casa já estavam prontas. Não, compra na planta e ainda conta com a localização privilegiada, né? Um imóvel que ainda vai valorizar muito aqui em Canoas. Com certeza também se quer comprar para investir é um bom negócio e muitas pessoas fazem isso. Compram uma planta mais barato, passa o tempo aí e quando recebe o imóvel já está super valorizado. É um ótimo investimento. É verdade. E também tem a busca virtual que pode entrar no site da Cerno Construções, né? Que é www.cernoconstruções.com.br. Que aí tem a visita virtual do condomínio Vila Rosa. Que aí pode ver todo o decorado que a Elegance fez e pode ter uma ideia também de como que é o empreendimento, a estrutura, né? Esses espaços ficaram muito bem aproveitados, então vai ser uma... Muito bem decorados também. Exatamente. Decorados e assim uma belíssima aquisição, né? Porque comprando na planta, com certeza, compra para um valor mais baixo, né? E acaba valorizando o imóvel lá na entrega. Com certeza. Beleza. Novamente, o empreendimento fica onde? Mauro, e os contatos para quem está interessado, quer conhecer? Bom, os contatos podem ser feitos através do nosso site também. Um site novo, ágil, né? Ficou bem fácil de localizar o imóvel na www.jmbrasilimóveis.com.br. Aí já vê a planta? .com.br. Já tem separado por cada imóvel, pelos empreendimentos. A gente está com bastante produto hoje de qualidade na prateleira e com ótimas condições para os nossos clientes. Bacana. Guris, obrigada pela presença, adorei te conhecer. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. E, Rodrigo, muito obrigada novamente pela presença. Agradeço pela oportunidade. Agradeço a vocês aqui. Bem, agora vocês conferem uma dica do Agnaldo lá da Art Design, que também é parceiro da Elegance Móveli. Roda aí. Cláudio, hoje vamos falar de gourmetteria, que hoje todo mundo quer fazer a sua gourmetteria em casa com alguns produtos especiais. Então, hoje aqui no TPM a gente está com a gourmetteria montada com alguns produtos que são essenciais. Micro-onda, forno elétrico, refrigerador, fogão elétrico e coifa. Então, todos os produtos muito importantes no dia a dia da gourmetteria para quem quer ter uma gourmetteria profissional. O micro-ondas, ele te auxilia no preparo rápido de algumas receitas. E também você pode programar a sua receita especial nele. Então, hoje os micro-ondas são bem equipados com tecnologia, onde você pode fazer a sua receita e programar no micro-ondas. Você tem depois o apoio do forno elétrico. O forno elétrico hoje são fornos multifunções, com várias funções onde você pode fazer qualquer tipo de prato. E ao mesmo tempo fazer dois pratos, salgado e doce, e onde eles não se misturam em função do turbo. Esse turbo, além de distribuir o calor homogênico, o prato que você vai fazer, ele tem várias funções de programação de começo e final de tempo para o cozimento. O refrigerador hoje é uma peça super importante, onde ele, além de conservar todos os alimentos, eles têm algumas funções essenciais, como função férias, onde você tem uma programação, terá um consumo baixíssimo de energia elétrica. Você pode refrigerar a sua cerveja, espumante ou refrigerante, de modo diferente um do outro. O fogão elétrico hoje, ele é um fogão super econômico em função de energia elétrica. O pessoal assusta muito entre gás e eletricidade. Só que é um fogão que ele chega a um tempo de aquecimento muito mais rápido que um fogão a gás. Então, com isso, você tem um consumo menor de energia elétrica, sendo que você pode travar com um sistema de segurança para a criança, nenhuma queimar a mão aqui após o uso e, entre outras funções. Temos também a coifa. A coifa hoje é uma peça essencial na cozinha. A coifa, ela não deixa você deixar a sua cozinha com cheiro, gordura. Então, hoje você pode ter uma bela coifa com custo muito baixo, em função de vários modelos que existem no mercado. Aqui nós estamos mostrando uma coifa de ilha, onde ela fica no centro da agrometeria. Você tem uma saída externa, onde você, ligando cinco minutos antes e deixando 15 minutos depois, após você fazer o assado ou cozinhar algum alimento no fogão, ela elimina todo o odor do espaço. Cláudia, após passar um pouco de alguns equipamentos que a Art Design distribui, agradecemos a oportunidade de ter uma disposição para algumas outras informações. Nosso site é www.artdesigneletros.com.br Bem, eu vou para o intervalo e volto com o Culinária com a Carol Ferrari. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Legenda Adriana Zanotto